Opa galera, tudo beleza? Bom, estamos aqui de novo para mais um vídeo, né? E dessa vez eu com certeza vou conseguir te surpreender. Eu tenho visto ultimamente muitos painéis de otimização na internet e alguns conceitos pagos que prometem melhorar de uma forma milagrosa o desempenho da sua máquina aplicando otimizações automáticas. Mas tem um problema, que é que muitos deles são pagos e não funcionam. Mas relaxa que eu fiquei algumas semanas estudando e resolvi criar um painel de otimização 100% gratuito e funcional que vai deixar o seu computador mais rápido e mais otimizado. A primeira coisa que você vai fazer é baixar o Minimal. Para isso você só precisa acessar meu Discord e fazer o download dele. Eu vou deixar ele disponível em um chat chamado Minimal Optimizer que você vai clicar nele e vai clicar em um botão de download que ele já vai fazer o download direto, sem nenhum tipo de encurtador e nem nada disso. Beleza, quando você abrir o Minimal ele vai vir aqui na sua barra de tarefas provavelmente ele vai abrir assim, bem bonitinho, né? Então, para começar, a primeira coisa que você vai fazer vai vir aqui em informações para você dar uma lida no que o Minimal vai fazer no seu computador. Mas o uso dele é bem simples, aquilo ali é basicamente se você quiser ler mesmo. Então, para começar, você só vai clicar em otimizar e ele vai estar otimizando a sua máquina. É isso. De uma forma bem rápida, é isso. Ele é um otimizador prático e rápido. Para a gente começar a aplicar algumas otimizações antes de usar o Minimal que vão ajudar bastante o funcionamento dele a gente vai configurar algumas coisas no seu computador. Então, para garantir que tudo funcione bem, a gente vai fazer isso. A primeira coisa que você vai fazer é pesquisar Configurações Avançadas do Sistema. Beleza, vai aparecer isso aqui. Exibir configurações avançadas do sistema. Você vai clicar em cima disso. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui de efeitos visuais. Você vai vir aqui em desempenho e você vai marcar isso aqui, configurações. Aqui em efeitos visuais, que é a aba que a gente está, a gente vai ajustar para obter o melhor desempenho aqui embaixo. Embaixo do que está marcado no meu. Provavelmente o seu vai ser o primeiro. Você marca o terceiro. Aqui, nessas caixinhas que estão aqui dentro, você marca essas opções aqui. Mostrar miniaturas em vez de ícones. Mostrar conteúdo da janela ao arrastar. E usar fontes de tela com cantos arredondados. Você marca essas três opções. Dá um aplicar. É só aguardar. Ele pode travar um pouco e demorar um pouco. Pronto, já aplicou. Eu dou OK. Certo, já saí e já aplicou o que estava lá. Agora a gente vai voltar lá. Vai vir aqui em avançado. E a gente vai marcar isso aqui de agendamento do processador e alocar os recursos. A gente marca para programas. Pronto, depois disso a gente clica aqui em alterar. E aqui nessa opção, você vai marcar essa caixinha aqui. Tamanho personalizado. Você vai ignorar tudo que está aqui. Você desmarca isso aqui se estiver marcado. Essa é a primeira opção. Você deixa desmarcado e marca aqui tamanho personalizado. Em tamanho inicial, você coloca 4, 1024. E tamanho final, você coloca 8, 1048. Eu recomendo esse tamanho de memória. Depende bastante de quanto memória livre você tem no seu sistema. Isso aqui você está definindo 4 GB de memória inicial, de memória virtual para o seu computador. E 8 GB máximo. Então ele vai de 4 até 8 GB. E não passa de 8 GB. Se você tiver menos memória para o seu HD, na verdade, você coloca um valor menor, como 2 GB e 4 GB. Mas eu coloco um tamanho bem bruto assim inicial. Você define isso. Dá um OK. Pronto. Ele vai dizer para você reiniciar o computador para as alterações fazerem efeito. Você dá um OK e não reinicia agora. Você pode aplicar aqui. Dá um OK. Clique em OK aqui. E você marca a opção reiniciar depois. Beleza. Agora com isso aqui já feito, a gente pode clicar em otimizar e aguardar a otimização. Ele vai aparecer essa mensagem. Vão aparecer várias coisas saindo no output. É só você aguardar. E vai exibir aqui dizendo que você tem que aguardar alguns segundos. E eu vou... É só você aguardar os segundos e não clicar por enquanto. Você só espera a otimização rodar e tomar o fluxo dela. Ela é bem rápida. E ele está fazendo uma limpeza em arquivos desnecessários do computador. Ele também libera um pouco de espaço. Então é só aguardar mesmo. Ele não é muito demorado. Enfim, o procedimento também depende bastante da sua máquina. Então é isso. Beleza. Agora que ele terminou, ele está dizendo aqui. Reiniciar Explorer. E ele mandou essa mensagem. Sempre que ele termina, ele vai exibir essa mensagem verde aqui no output. Na saída de comandos. Ele vai dizer que a otimização foi concluída. E sempre vai ser uma mensagem verde. Essa mensagem que vem depois dela, você ignora. Não tem problema. E você vem aqui e clica em reiniciar Explorer. Ele pode travar um pouco na hora que você clicar. Mas é só aguardar. Beleza. Com o Explorer já iniciado. Ele vai dar uma piscada na sua tela e vai reiniciar as coisas aqui. Mas não vai reiniciar o seu computador. Agora que a gente já fez isso, a gente pode fechar o painel. Ele já foi utilizado. Você já usufruiu totalmente dele. Essa é a versão gratuita. E é isso. Você pode fechar ele aqui. Agora que a gente já usou o painel. A gente pode vir aqui no ícone do Windows. Clicar em desligar. E reiniciar o computador. Depois disso, você já vai estar com a sua máquina otimizada. Então eu vou reiniciar aqui e já volto. Bom, agora já acabou tudo. Eu vim aqui só passar para falar do Minimal Booster. Que vai ser a versão alternativa do Minimal Optimizer. Que vai ser uma versão feita para quem vai impulsionar o meu servidor lá no Discord. Então é só você entrar lá no meu servidor. Dá um impulso. Que você vai ter acesso a essa versão privada do Minimal Optimizer. Beleza? Bom, é isso. Muito obrigado por ficar aqui. E eu espero que vocês gostem. Deu bastante trabalho produzir isso. Levou um bom tempo. E bastante tempo de estudo. Então, até mais pessoal. Muito obrigado. E até uma outra oportunidade.